Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, começando a nossa sexta temporada Que sexta temporada? Nossa, é a terceira vez já, mano Sexta no quinto temporada, a gente tá saindo aqui da nossa prisãozinha, né Se você viu o último vídeo, até o final mesmo dele, você viu que a gente tava saindo aqui, né Então, vambora, eu tenho algumas notícias pra falar Com essa prisão aqui, a gente acabou perdendo tudo que a gente tinha, cara A polícia confiscou tudo, a Ferrari, a moto, a casa, confiscou tudo, mas tudo que a gente tinha Dinheiro, a gente só tinha, só tem uns dinheirinho que a gente tinha guardado aí, né Aí eu pedi pros moleque lá comprar uma combizinha pra gente poder começar, né, velho Aí o pessoal deixou a combi aqui pra mim, já de boa Então, vambora lá pra cidade, porque, ó, já bateram a porcaria da combi, mano Olha só, nem cheguei direito, os caras já... Que merda, hein, já tem que gastar dinheiro com isso aqui, já não tem dinheiro pra nada Brincadeira, velho Já se passaram bom tempo, né, mano, então a cidade mudou A cidade mudou com as coisas aí, então vambora lá pra ela lá, mano A principal coisa, a gente tem que ir lá na agência de emprego, né, mano Porque a gente tá sem emprego, pouquíssimo money guardado, pouquíssimo Apenas a gente já tá com a combizinha aqui Com essa combizinha a gente já vai conseguir fazer algumas coisas Só que com isso... Eu vou cortar a caminha aqui, mano Aqui dá pra cortar de boa Só que com isso a gente vai ter que ir trabalhando alguma coisinha ali nova, mano Vamos fazer umas paradas novas que tem aqui Saindo do ERP O servidor, depois de uns sete meses, ou oito, mano Ele deu o wipe, mas não é o wipe à toa Foi pra poder atualizar o servidor, mano Então, tipo, eles botaram uma base nova Então, por isso que eu tive que encerrar a série lá Mas ainda bem que eu consegui gravar a tempo, cara Só que eu acho que o finalzinho ficou bom lá Tomei um pipoco da polícia Se você não viu, já deu spoiler Mas o problema é seu, vou me mandar no servinho aqui direto E aí... Eles me prenderam, eu tava ali, agora eu acabei de sair, mano Então a gente vai ter que trabalhar aí Conseguir o dinheiro de volta Aí vocês devem estar te perguntando Mas você vai voltar pra milícia? Eu não sei ainda, não sei ainda Tem que encontrar o pessoal aqui no roleplay Não sei se eles estão lá já, na favela Não sei, não sei Então... Vai se desenrolar aí durante a série, amor Eu sei que vocês gostam só de ação, ação, ação Mas o meu objetivo aqui é trazer roleplay pro canal, mano Sempre foi assim Então vambora lá pra cidade Eu quero... Até que a combizinha tá bem jeitosa, mano Eu quero ir lá na agência de emprego Que eu tenho que receber um money, né, velho? Tá difícil, velho Falaram, eu fiquei sabendo lá na prisão Que tem uns empregos novos aqui Tem uns empregos novos Vamos fazer todos Vamos ver aquele que vai dar um dinheiro bom pra nós Demorou? Então já deixa o likezão aí Pro início dessa temporada nova, bem... Eu não sei se tá saindo... Nossa, já tô no prejuízo Já paguei 150 já De boa, de boa Já paguei 150 Aí, minha carteira de habilitação tá funcionando aqui ainda, tá? Minha carteira tá aqui ainda Então por isso que eu tô de carrinho já, de boa Não foi suspensa O cara ia passando de carro ali Isso aqui já tá depois do Natal, esse vídeo Então... Essa árvore aqui, né Tá à toa Ó o carro ali, mano Eita, porra Acidente ao vivo Ele já tá chegando ali no local Vamos embora ali pegar esse trampinho novo Depois tem que ir lá na favela Ver se os moleques tão lá, velho Só pra... Eu não sei se eles já foram soltos Ninguém foi pra mesma prisão Separado Tem que ver, tem que ver Eu não sei Então vamos continuar aqui Vamos ver o que tem aqui de novo, mano Essas árvores de Natal Cadê? Tem, ó Catador de trigo Tringador farmacêutico Garimpeiro de cobre Garimpeiro de diamante Garimpeiro de ouro Garimpeiro de sal Leiteiro Aí mecânica a gente já sabe Motorista de ônibus também Rodoviário Pescador Taxista, mano Pescador Taxista Esses aqui de baixo Agora o resto de cima Tudo empreguinho novo, mano Quer dizer, não Novo, novo Entre aspas, né Farmacêutico Trigo Então vamos fazer o seguinte Bora fazer O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer Garimpeiro de ouro, mano Garimpeiro de ouro Bora pegar esse trampo aqui E vamos ver como é que é, mano Pelo que eu vi Eu vou ter que comprar picareta Acho que é isso, mano Eu tenho que comprar picareta Agora, onde que vende picareta aqui Que vai ser o problema, mano Tem muita coisa aqui nesse mapa agora Ó, tem coisa aqui Tem coisa lá pra cima Vamos dar uma checada aqui primeiro Essa caixa de ferramentas, será? Mercado Eu creio que seja ali, mano Bora ler Ligando aqui o motor Eu ainda não vi as coisas novas Assim que tem no servidor Mas que é a lista de emprego, né Que tem de novo Enquanto a gente vai andando aí A gente vai descobrindo Meu Deus do céu Olha isso, velho Caralho Os pessoal dessa cidade Que já estão bem loucas Vambora aqui Ih, rapaz Na loja de arma já, mano Aí já está tiçando, hein Está tiçando já, hein Vamos ver o que vai dar aqui Cadê, cadê O que que tem aqui pra mim Eita, porra Bateram no meu carro? E aí, tio Está batendo no meu carro aí mesmo, é? Eu não, tio Caralho Calma aí, mano Eu vi um batidão no meu carro Não, foi na lixeira Caralho Ah, tem uma barra nova lá embaixo Calma aí, deixa eu ver Picareta aqui, picareta Tá, eu vou comprar 20 picareta, mano Que eu não faço ideia quanto tem que ter Comprei, comprei logo 20 De boa Ô, irmão Você está fazendo o que, irmão? É, ouro? É Está fazendo ouro aí? Diamante, pô Diamante, caralho Você já está de caminhão, mano Caralho Diamante está bem mesmo, hein, mano Claro, pô Pode crer Não sei se tu é índio? Sou, eu sou índio, pô Pupucacacá, pupacacá Mandei um pupucacacá que eu não sei nem o que significa, mano Eita, pô Olha esse bicho aqui, mano Está com uma dose na mão, cara Que pôrra é essa? Ah, pô, o cara está de caminhão, mano Porra Diamante está dando grana, hein, mano Estou até pensando duas vezes para fazer ouro, hein Não vai dar nada, não É, aqui, aquela barra ali embaixo, mano Ah, calma aí Vamos dar um velho nessa barra de baixo, ó Tem vida Minha vida está pela metade Tem sono Ih, rapaz, vou ter que dormir Deixa eu ver se tem alguma coisa para me dormir Então, algum lugar para me dormir O que é isso aqui? Hotel, ó Tem um hotel aqui, ó Então a gente vai ter que dormir também, cara A gente vai ter que dormir Sede, normal Sono Banheiro Provavelmente a gente vai ter que dar aquela cagada ou mijada, mano Ô, irmão Ô, irmão Oi Eu estou com as duas mãos machucadas Tem como você tirar meus rippos aqui? Para me dar uma mijada? Ixi Para, Joe Está tirando, pô Não, tranquilo e tal, mano Tranquilo, deixa quieto Então eu vou tentar aqui, sozinho Ih, rapaz Ih, rapaz Não mostra nada, não Você quer dizer que está mijendo aqui, mano Mijei, dá aquela mijada De boa Só que a cabeça É mesmo, ela mijou Então está tranquilo Só que a gente tem que passar um lugar para comprar um negócio para comer, velho Aqui, eu estou vendo que a minha Minha fome e sede ali está meio que querendo subir Ainda bem que tem uma lojinha aqui do lado já Pô, o cara não quis ajudar nós não, velho Nossa, ideia do cara Ainda bem que a lojinha está colada aqui A gente já pega e já compra logo Aí já vai direto lá para o negócio do garimpeiro de ouro Olha o tiozão ali, pá Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, boa tarde, boa dia Cadê? A gente vai comprar o quê? A água Tem que ter muita água Quatro água E a gente também tem que comprar churrasquinho, mano Que aí o churrasco Ele já tem esse probleminha Queda aí comer De boa Tomar a aguinha Dá muito calor Muito, muito calor Pô, mas eu estou pensando mesmo em fazer diamante, hein, cara Pô, o cara lá Vamos marcar o local onde que pega o diamante E o ouro, cara, dizendo O ouro, ouro Essa coroa deve ser ouro, tá vendo? Ficou Campo de ouro, falei? Vambora para lá Ah, tem também o inventário, né, mano Não entendi o do inventário Deixa eu ver quanto que eu tenho de inventário Ih, rapaz, 30kg Tá, isso aqui é só para a gente ter uma média de quanto a gente vai ganhar mesmo, né Então vamos continuar com o 30kg Aí a gente faz com o todo para ver qual que a gente vai ganhar mais grana Aí com isso a gente pega e fica naquele trampo para poder ganhar uma graninha, né Lembrando que eu vou ainda atrás dos caras, né, mano Da milícia aí Mas por enquanto tem que juntar o dinheiro antes, né Se eu chegar lá de mão vazia, os caras vão me mandar ralar o pé do morro, velho Então tem que juntar uma grana boa Aparecer lá como se eu tivesse boa pinta Para os caras me aceitarem de volta, velho O cara tá bêbado aí, deve ter esse carro Bora lá para cima, lá Só uma pena... Ah, agora eu também gostei desse HUDzinho novo, ó Vocês estão vendo que estão menos poluídos? Só tem um troço lá no canto direito em cima e um aqui embaixo, ó Parece que fica limpo, mano Nossa, para tirar a print vai ser uma beleza, velho Isso é louco Ali no canto esquerdo tem a velocidade de metros por hora Tem quilômetros por hora Tem a porcentagem de gasolina Aí o de baixo eu já falei, né Que é a vida, fome, sede, sono, banheiro e colete Então durante a série aí Vocês vão ver como que ele vai para o hotel Como que vai dormir Dá aquele mijão, cagão, pá Não sei o que lá, não sei o que lá Bora que eu quero ganhar dinheiro Ah, e a economia também está um pouco mais difícil A economia do servidor Então não está ganhando muita grana não, viu Eu gosto assim, sabe por quê? Porque aí dá mais vida ao servidor, mano Fica mais tempo o cara sem, tipo, resetar o servidor O que aconteceu agora Mas você gostou do reset? Eu gostei, mano Muito tempo já sem resetar o servidor Só você pegar quando começou a série nesse servidor aqui E ver o último vídeo Ele não deu reset em nenhum momento dessas aí, velho Então Ficou de boa E eu vou continuar aqui Se o servidor está atualizando, está tranquilo A gente já está Cadê? A 1.9, a 1.5 quilômetros Já estamos chegando Mano, mas como é que aquele cara já tem aquele caminhão, velho? Como é que aquele cara já tem aquele caminhão? Aquele caminhão ali vai render muita grana pra ele, velho E eu estou com a combizinha aqui de boa, tá ligado? De boa a combizinha, velho Vai, vai, abre, abre Eu sou o único, acho que estou de combi aqui nessa porra É que o servidor resetou ontem de ontem Eu estou gravando 2G depois, né? Então os caras aqui já devem estar com um dinheirinho bom Ah tá, e quem tinha muito dinheiro Eita porra Calma aí, tiozão Quem tinha muito dinheiro lá Tipo, mais de 5 milhões, igual eu Está ganhando um salário extra Até dia 1º Ali, ó, está vendo? Olha o salário Na hora que eu falei, mano É, que me ouviu Só foca naquele 4.500 Aquele 7.500 Se aparecer, ele é mentira Não recebe aquilo não, está bugado Só daqueles dinheiros que apareceu Olha só O saláriozinho do emprego Mais o salário É Bônus de 4.500 Para quem tinha mais de 5 milhões no banco Aí esse salário bônus vai até Quando eu falei aí Até Deixa eu sair daqui Ah, uma picareta Até dia 1º Uma picareta para 3 ouro Tá, eu estava usando uma picareta E 3 ouro, mano Tá, uma coisa aqui Que podia botar uma animação, né? Ficar parado aqui igual imbecil É chato Acho que isso aí é uma coisa bem fácil de colocar, velho Inventário cheio Beleza Beleza Eu não tenho nada O inventário está cheio Como assim, mano? O inventário está cheio Pepitas de ouro Nossa senhora Já tem 12, mano Bom, rapaziada Foi rapidão, hein? Foi rapidão Pelo menos isso foi bom Então agora a gente só tem que ir lá e Provavelmente refinar esse ouro aqui Porque ele deve ter muita pedra nele Então a gente tem que dar aquela afinadinha Agora onde que é isso? Vamos ver, vamos ver Provavelmente deve ser aqui, né? Vamos ver Aqui é pra vender Onde tem outra coroa Deve ser aqui e tal Processo de ouro É isso aí mesmo Vamos embora lá pro local Parece que a venda é um pouquinho longe, né? Rapaz A gente vai ter que correr um pouquinho com essa conta, hein, mano? Mas mesmo assim, tá bom A gente vai ganhar um dinheirinho de boas Estamos chegando aqui no local Passando em cima da pontezinha Já tem uma onça ali, ó Essa onça tem que ter cuidado, mano Que essas porcaria aí gostam de vir atrás, velho A gente ficar aqui parado é muito arriscado Essa parte aqui, hein Vou dar uma olhada Pra ver se ele já tem uma onça por aqui Pra mim não ser surpreendido, tá ligado? Deixa eu deixar a combazinha aqui Deixa eu sair aqui da parada Vamos processar Duas pepitas vira dois ouro Demorou Ih, rapaz, calma aí Deixa eu ver se eu vou ter espaço aqui A ouro, acho que é... Cadê? A ouro é mais leve A ouro é um quilo Não tá de boa Deixa eu pegar aqui Veículo Porta-mala Pegar Calma aí Colocar Tem 14 Tá, dá pra pegar 8 Pode crer, pode crer Então, deixa eu processar aqui Aqui é local pra gente processar Um lugarzinho massa Tem uma casinha ali Não sei porquê Tem uma casa ali Tem um farolzão ali Localzinho massa, cara Só a gente tem que ficar preocupado aqui Com aquela onça lá Aqui Uma bocada de onça Bom, rapaziada Consegui aqui terminar Consegui terminar Agora vamos embora Ainda estou vivo Boa noite Boa tarde Boa noite Porra, um sol do caramba Boa noite E agora que eu estou reparando Não tem como ver o horário, né Que hora que está Antes tinha aqui Mas deve ser Que tarde Isso aqui A nebina Tudo tem nebina Nossa, porra Deixa eu marcar o local lá Que eu esqueci, mano O local é aqui, ó Malandro é longe, hein Malandro Bicho é longe demais Rapaziada Eu quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acham, tá ligado Deixa aí Comenta o que você quer que eu faça Porque eu leio todos os comentários Eu leio todos os comentários Fica de boa Digita aí O que você quer Quer que a gente continue assim Fazendo emprego de boa Pra depois Ir lá na favela Procurar os caras Já quer ir lá direto É com vocês, mano Eu sigo o roteiro Que vocês escreverem aí Demorou? Vambora lá pro local Vamos lá pro local Vamos lá Acho que esse vídeo Tá saindo na quarta-feira, mano Depois do Natal Do Natal no sol Não soltei Provavelmente só tem Algum outro tipo de vídeo Depois esse aqui Tá na quarta Demorou? Estamos chegando Feio de paixão De canta Caralho Do nada Portão Que porra de portão É esse cabrito Do nada assim, mano Ih, rapaz Esse lugar aqui É aquele lugar Que todo mundo Fica pelado, né, mano Meu Deus do céu Tive alguns cortezinhos Porque tive que cortar Ah, o local pra vender É aqui É bem aqui Então vambora vender ali Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui na mão Pra vender logo é tudo mais rápido, né, mano Acho que tá pra pegar mais Acho que tá pra pegar muito mais Tem um ouro aqui pra vocês Mano do céu Um ouro é 70 contas Então tipo a gente pegou uma grama mesmo Porque a grama do ouro Que a grama do ouro está isso mesmo Tá entre 60 e 70 reais Uma grama O quilo tá 60 e 70 mil Então ele botou dinheiro O valor real das coisas, mano Caralho É, rapaz Ela tá tão fácil não, mano Por isso que o diamante Deve tá valendo um pouquinho a mais Diamante deve tá um pouquinho a mais Diamante é mais caro que o ouro, né Pelo que eu sei, é, né Rapaz, se tiver o valor real Tá massa, hein E eu acho que vai ficar top assim Vai ficar mais difícil Pros caras ter carrão Essas coisas, né Agora vamos ver Quanto que eu vou ficar no final Desse dinheirinho, hein Demorou? Então já volto com vocês Ah, tá Uma coisa que eu ia ter falado no início, mano A única coisa que eu consegui salvar Foi a minha roupa, né Daquilo De tudo que foi roubido Pegado de mim A única coisa que eu consegui ficar Foi a minha roupa, mano Essa roupinha aqui Parece que tá em todo lugar, velho Demorou? Tá, vamos ver Quanto a gente conseguiu ganhar Com essa viagenzinha Vamos ver Dinheiro 3.500 conto, mano Então é isso mesmo, cara O preço da grama A gente tá conseguindo aqui No ouro Rapaz Deixa eu ver Coletar dinheiro pra carteira 3.500 Pronto, já Tocou 3.500 ali na carteira Tem que depositar o dinheiro lá no banco Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Tá começando aí A nossa quinta temporada Vocês sabem que a gente começa assim Depois No meio No fim Já fica uma coisa diferente, né Pode ser que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilha Valeu Deixa seus comentários Deixa aí Comentário O que você quer Valeu Falou E foi, mano E foi, mano E foi, mano E foi, mano